O feriadão nem começou, mas já tem gente flagrada pela Polícia Militar Ambiental. Essa apreensão ocorreu ontem no Rio Cirola, região de Aquidauana. Veja, são quatro pacus, dois belos exemplares de caixara e um grande jaú, quase 50 quilos de pescado. Pacu, a gente pode entender o tamanho mínimo dele e também o permitido. Isso, esse aqui também é o tamanho mínimo de captura. No caso, esse exemplar está na medida, esse aqui está com 57 centímetros. O tamanho mínimo são 45 centímetros. Esse aqui é um caixara, também o tamanho mínimo dele é 80 centímetros, esse aqui está com 90. Também é verificado aqui, também na região da cabeça, na região do dorso, se não há sinais por captura de arpão ou malha. Para quem não quiser pagar multa ou responder o processo, é bom ficar atento às regras. 10 quilos, mais um exemplar, respeitando o tamanho mínimo para cada espécie. Tarrafas, espinhéis, anzóis de galho, entre outros equipamentos, continuam proibidos. No caso de desrespeito da legislação ambiental, ele pode ser autuado administrativamente, pode ter seu petrecho apreendido e todo o pescado capturado na pescaria. Ele também corre em pena de prisão, que vai de 1 a 3 anos, no caso de ele ser flagrado com o pescado fora de medida ou sem a guia de controle, ou se ele for flagrado, por exemplo, também pescando em locais proibidos. Diferentemente do 1º de maio de 2010 e também 2011, que caiu no sábado e no domingo, agora em 2012, cai numa terça-feira, ou seja, é mais um feriado prolongado pela frente. Por isso mesmo, então, é esperado um grande número de pescadores em todos os rios de Mato Grosso do Sul. E é claro, pelo mesmo motivo, a operação é reforçada. Serão cerca de 300 homens nas 25 subunidades de Mato Grosso do Sul, além do comando da PNA, na capital. As regiões de Aquidauana, Gostim, Porto Murtinho e Corumbá, devido ao festival América do Sul, deverão receber atenção especial dos policiais. A pesca desportiva é muito procurada, sobretudo nos feriados. Então, a fiscalização vai ser intensificada com o apoio da sede, visando primeiramente orientar o pescador com relação aos petrechos permitidos para pesca e a necessidade da autorização para ele exercer a pesca desportiva. Quem tiver dúvidas pode adquirir um manual como este na própria Polícia Militar Ambiental em Campo Grande ou no site do Imaçu e da PMA.